Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Então, nós vamos começar a nossa aula hoje, nesse período que a gente está dentro de casa, não vamos ficar parado. Então, hoje eu convidei aqui a minha filha Paola. Fala oi, Paola. Então, nós vamos proceder aí a alguns exercícios que vocês podem fazer dentro de casa mesmo. Pegue aí um lugarzinho, pegue alguém da família principalmente, quem esteja aí, o irmãozinho, ou o próprio pai e a mãe, e vamos se movimentar. Tudo bem? Então, a Paola vai seguir aqui os movimentos e simplesmente vocês vão seguir repetindo o que ela está fazendo. Tudo certo? Então, vamos lá. Vamos começar então a nossa aula. Todo mundo aí já pronto, em casa, já puxado o sofá. E agora é com você, Paola. Eu vou dando os nomes aqui, vou explicando alguns movimentos e a Paola vai fazendo. Ok? Vamos lá então. Vamos lá, Paola. Fazendo todo mundo em casa. Isso. Esses são exercícios aí de aquecimento. Aquecimento articular, tá? Para que depois a gente possa aumentar um pouquinho a nossa frequência. Todo mundo junto aí. Agora paramos. Nós estamos fazendo, na verdade, o intervalo treino. Ou seja, a gente faz uns minutinhos e descansa uns minutinhos. Na verdade, só alguns segundos, tá? Vamos lá. Beleza? Lembrando aí das nossas capacidades físicas. Então, a Paola está desenvolvendo alguns exercícios de ginástica, né? Ginástica aeróbica. Está precisando aí da respiração, do oxigênio para ela trabalhar. Ok? E está trabalhando, ao mesmo tempo, algumas capacidades físicas aí ao longo dessa aula. No caso aí, ela está fazendo exercícios preparatórios. Vamos lá, Paola. Está bonita. Você que está em casa aí, nada de parar. Não desliga a sua câmera. Como todo mundo está fazendo. Olha lá. O conhecido agora como Chunking Check. Né? Nós conhecemos aqui por Polichinelo. Exercício que trabalha a sua resistência. Né? Exercícios coordenativos desse exercício. Importante perceber aí a postura. Né? Sempre o corpo ereto. Não cuidado com bater o pé no chão, né? Para não machucar a sua coluna. Agora eu decidi rotação, que ele vai fazer, né? Vamos lá, Paola. Descansinho. E... Vamos lá. Esse exercício se chama corrida estacionada. Ah, corrida estacionada, no caso aí. No lugar, você vai saltificando. Vamos lá, Paola. Quem está aqui descansado em casa? Ninguém, né? Beleza. Vamos lá, continuando. Isso. Respira pelo nariz, solta pela boca. Dá uma liberdade, né? E... Algum descansinho. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Próximo exercício se chama agachamentos. Vamos lá. Nós faremos aí dezoito agachamentos. Vamos lá. Um, é dois. Vamos lá. Só seguindo aqui a Paola, que ela está fazendo. Tá? Simples. Você não precisa de muito espaço para fazer aí na sua casa. Tá? Só praticamente um metro quadrado aí, tá? Vocês podem estar fazendo esses exercícios sempre. Né? Se você está aí com o seu pai, com a sua mãe, ou alguém de casa, irmãozinho, vamos fazer juntos. Beleza? Vamos lá. Mais dois. Um, dois. Descansou, Paola. Respira fundo. Dá uma chacoalhada. Quinze segundos aí para vocês descansarem. Ok? O próximo exercício, né? Que nós vamos fazer aqui com a Paola. Vai ser um estilo elevação lateral. Tá? Chama slide leg raise. Olha meu, inglês é bom, hein? Então, vamos lá. Então, vamos lá. São quatorze exercícios. Vamos lá, Paola. Isso. Elevação lateral. Trabalha aquela qualidade física que nós vimos, que é a flexibilidade corporal. Tá bom? Tá bom? Vamos lá. Opa! Lembrando que a Paola, ela faz balé e ginástica. Então, ela já tem uma certa facilidade. Mas, cada um aí, na sua casa, no seu conforto aí, faz o que vocês conseguirem. Sem problema nenhum. Cada um dentro do seu limite corporal. Vamos lá, Paola. Mais cinco segundos de descanso. Dá uma relaxadinha. Quem trouxe uma aguinha, toma aí rapidinho. Mas, não toma muito, né? Para não encher o estômago. E vamos agora, para novamente, agachamento. São quinze agachamentos. Isso. Vamos lá. Faz lá um noventa graus entre o joelho. Entre o joelho e a perna. Desce mais um pouquinho, Paola. Aí, isso. Sentir essa coxa aí trincar, hein, Paola? Vamos lá. Vinte segundos. Vai. Vai. Mais um. E... Deu. Descansando vinte segundos, gente. Trouxe uma aguinha, Paola? Ó, Paola trouxe uma aguinha. Não precisa tomar muita água, tá? Para não atrapalhar aí a sua perifórtula. Vamos lá. Agora, nós temos o próximo exercício. Todo mundo fazendo em casa, hein? Bonitinho. Chama, Glide Leg High. E, novamente, são quatorze repetições desse movimento. Vamos lá. Isso. Lembra do equilíbrio. Olha lá. Quando ela fica com a perna só no chão, está envolvendo ali a habilidade ou a capacidade física de equilíbrio corporal, né? Então, observe que a perna dela sempre está retinha, né? E a postura dela sempre está condizente com o exercício. Descansando. Trinta segundos. Todo mundo aí em casa fazendo. Não só. É uma atividade muito intensa. Ou seja, está todo mundo fazendo bonitinho. Agora, nós vamos fazer a atividade deitada. Olha lá. Trabalhar o quadril. Quero ver. São 15 repetições de ponte. Essa atividade trabalha a musculatura do quadril, né? Trabalha lá o bumbum, o músculo do bumbum, a perna. Beleza? Sentindo aí os seus movimentos em casa. Respira fundo. Sempre inspira e expira. Inspira e expira. Beleza? Mais uma repetição, Paola. E acabou. Descansa. Na hora de subir, sempre fica de lado primeiro. Aí, levanta. Bom? Isso. Opa! Vamos lá. Agora, nós faremos mais uma repetição dessa. É isso aí, gente. Esses dias aí de confinamento, que vocês estão em casa com os pais. Façam pelo menos aí umas... Quem conseguir, duas vezes por dia, uma de manhã, uma tarde. Mexa no pai, todo mundo aí da família para poder fazer. Tá bom? Vamos lá, Paola. Agora, novamente, a ponte. Subindo e descendo esse quadril. Tá? Sentindo a musculatura aí do bumbum. A socha. Ok? Postura, olhando para cima. Deu. Descansando. 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 Mais 20 segundos. Toma uma aguinha. Dozer. Estamos aí ao vivo. Diretamente aqui. De casa. Vamos lá. Agora, nós vamos fazer uma elevação de perna. Né? A Paola está fazendo no chão. Mas quem tiver um colchonete aí. Carpeio em casa. Faça para não machucar o joelho. Vamos lá. Chama pontapé de bulbo. Opa. Como se estivesse dando um colchonete para trás. Olha lá. Eleva bem. Essa perna. 90 graus. Paola. Perna e coxa. Isso. Tá certinho. Não precisa levantar tanto. Isso. Isso. Tá bonito de ver. 15. São 20. Exercício. 20 repetições. Faltam dois. Isso. 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 Acabou. Relaxa. Vamos lá. 30 segundos para descansar. Relaxa. Inspira pelo nariz. Toca pela boca. Isso. Paola. Vamos agora. O próximo exercício. Também é nessa posição aí. de joelho. De joelho. Certo? Então agora nós vamos fazer uma elevação lateral dessa perna. Certo? Vamos lá. Ela se chama. Fire. 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 Olha lá. Só seguir a Paola aí. Olha lá. lado direito. Lado direito. Lado esquerdo. Lado esquerdo. E esquerdo. Já temos aí 11 minutos de aula. Olha que beleza. Você fez desde o começo. Pode parabéns. Né? Não desista aí dos exercícios. Depois vai lá no banheiro. Se quiser tomar um banho. Ou até mesmo lave o rosto. Daqui a pouco tem mais aula aí pra você. Mais duas, Paola. Isso. Descansa. Pode ficar em pé. Toma uma aguinha. Só molha a boca. Não precisa tomar muito. E vamos pro próximo. O próximo exercício. Daqui a 20 segundos. Dá uma relaxada. Isso. 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 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá. Próximo exercício. Chama. High Canin Twist. Nossa senhora. Difícil, hein? Twist. Olha lá. Direita. Esquerda. Puxa lá o joelho. Perto do peito. E o braço ao contrário. O torrelo com o joelho. Tá bom? Mas cuidado na hora de fazer isso com a sua postura. Tá? Não é o peito que vai no joelho. Tá? A tua coluna tem que estar retinha. Tá? Sem balançar muito. Vamos lá. Mais uma. E acabou. Esse exercício completado. Gente. Parabéns. Paola. Obrigado. Pessoal aí que tá fazendo em casa. Estão de parabéns. Vamos sempre fazer. Abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.